O Presidente da República pede aceleração da formação do nono governo para que reforce a integração do Timor-Leste na ASEAN. O Presidente da República, José Ramon Jorta, disse que o Timor-Leste deve participar na agenda internacional, como a oportunidade de aderir à ASEAN e reforçar as relações entre o Timor-Leste e países no mundo. Desta forma, o CFD-Estado pede a aceleração da formação do nono governo dentro de 15 dias segundo a lei em vigor. No entanto, o Presidente do Parlamento Nacional decidiu que será realizada a primeira plenária da sexta legislatura a 22 de junho. Ramon Jorta informou que recebeu já o convite de três países para participar na conferência internacional. O Presidente da República reuniu-se já com os presidentes do CNRT e do PD para discutir a formação do nono governo. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, na reportagem. Ato retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTT e atende a botão notificação. Fora comentário, não vai tuta, vai me dizer social, Siraceluk. Tchau. 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 Tchau.